Boa noite, filho de janeiro. Quero saber se alguém estava aqui em janeiro de 2015. Alá. Pois é. A primeira vez, depois de 30 anos, que essa banda se juntava dessa maneira como filho de bordo, foi aqui em janeiro do ano passado. Vocês lembram? Lembram ou não lembra? Por que a gente veio pra ver aqui hoje? Vamos chamar? Vamos chamar como esse ano. Esse ano. Tchulhanoale! 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 Aqui é rio. Vamos na parada. A banda pode parar? É pra parar? Agora nós vamos chamar. Vamos ver. Mais uma vez. Agora com vocês. This is the winner of Union West. Tchulhanoale! 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 Boa noite, filho de janeiro. Vamos chamar essa galera pra subir. Tchulhanoale! 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 Amém. Aie, Aie, Ve天 Feel Eie Rio Aie, Feel and Eie, Aie Blessed Rio, Gretemz in the name of his imperial majesty e para o final, eu me deixei um primeiro, já, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viva! Vamos! 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 Vamos. Vamos! 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 Vibration A CIDADE NO BRASIL Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?